Reflexão para minha vida Reflexão para as nossas vidas Estar no ar mais uma vez com o pastor Valtair Borges Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida Reflexão para sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz Que alegria ouvinte amado Que alegria minha irmã, meu irmão, meu ouvinte Estar mais uma vez com vocês aqui por este canal Como sempre, toda semana Estamos juntos Com fé E fé para vencer o mundo Não é mais fé para vencer simplesmente Mas para vencer O mundo E nós estamos aqui com a Bíblia aberta mais uma vez Em Apocalipse capítulo 2 E verso 4 Paulo falando para aquele povo De Éfeso Carta sete igrejas da Ásia Primeira carta à igreja de Éfeso E veja como foi essa carta Tenho, porém, contra ti Que deixaste a tua primeira caridade Deixaste o teu primeiro amor Mudaste o teu comportamento Deixaste o teu primeiro amor E ele continua dizendo Lembra-te de onde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não brevemente ativirei Tirarei do teu lugar o teu cadiçal Se não te arrependeres O cadiçal fala De algo do qual você tem como escudo Como uma herança Como se fosse assim Uma economia Algo que lhe é precioso Existem vários tipos de cadiçais Mas o de Deus é de ouro Provado no fogo O cadiçal do mundo Muitas vezes é de latão Muitas vezes ela é de ferro Muitas vezes ela é de barro Mas o cadiçal de Deus É de ouro provado no fogo A Bíblia fala sobre os cadiçais De ouro Que Deus dá aos seus filhos E eles são perene Eles são imutáveis Eles não nos confundem Eles não nos levam A esquecermos De quem nos deu aquele cadiçal Nós temos uma facilidade muito grande De se esquecer De quem nos deu tal e tal coisa Mas quando aquilo nos é tão valioso No percorrer Ou no decorrer da caminhada Nós sempre lembramos De quem nos deu aquilo Aquela Bíblia Aquele presente valioso Aquela roupa Aquele paletó Você usa e lembra Tal pessoa que me deu Aqui mesmo nessa igreja Existem Pessoas que já me deram Várias coisas Das quais eu nunca me esqueço E entre elas O amor O amor que a igreja Transmite ao pastor É algo do qual o impulsiona A seguir adiante Mas aqui está dizendo Lembra Ou tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Deixaste O teu primeiro amor Mudou de comportamento Deixando Esquecendo Dos primeiros Mandamentos Do Senhor Esqueceu da primeira igreja Né Mesmo Que você tenha Frequentado Uma denominação Né Mas você lembra O dia que você aceitou Jesus Lá naquela denominação E você lembra também O dia que Deus te revelou A mensagem Né Você se lembra Então não tem como Uma pessoa sensata Se esquecer Das dádivas Que Deus já lhe Já lhe concedeu Nós vemos que Lá na No passado A religião Do vencedor Se tornava a religião Do vencido A religião do vencedor Se tornava a religião Do vencido Naquelas batalhas Que haviam entre Aqueles algozes Aqueles homens Que pelejavam Um contra o outro Nos estádios Nos ginásios Ali Eles Tinham que ceder A religião Do que vencia O vencedor Tinha que se dobrar A religião Ou seja O vencido Tinha que se dobrar A religião Do vencedor Sempre foi assim Sempre tem sido assim Você nota que Quando um país Guerreia contra outro país O que vence Sempre leva vantagem Na influência De hábitos De religião Do país vencido Sempre em toda Em toda a história De lutas O vencedor Se torna Patrão Do vencido O vencido Tem que se curvar A religião Do vencedor Quer dizer Se torna Presa Se torna Servo E o primeiro Amor Nós sabemos Que é o amor De Deus Depois é que Surgiu Outros amores Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho amado Jesus Cristo Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna São João 3 16 Primeiro Deus estabeleceu O amor Depois a fé E depois disso Vem as personificações Então A única religião Que vence A única religião Que vence É a religião Do amor É a religião De São João 3 16 É a religião De João Lá no apocalipse Filhinhos Amai-vos Uns aos outros E nós vemos Que quando você Se esquece Da religião Que é vencedora Olha o que diz aqui Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor A religião Vencedora Deixaste A religião Vencedora Para Ater-se A outra religião Que aparentemente É vencedora Mas Vitória Passageira Apenas Vitórias Passageiras São vitórias De homens Insensatos Salomão Fala sobre Vitórias De homens Insensatos Que não passa Mais de vitórias Passageiras Mas a vitória Mas a vitória De Deus É a vitória Permanente A vitória Completa Vitória Que Ela Não é Passageira É uma vitória Real É uma vitória Perpétua E ela E ela É a vitória Do amor Quando nós Mudamos o nosso Comportamento De como Agimos Antes E hoje Agimos Nós Vemos logo Em volta Em volta De nós As coisas Acontecendo Pior E pior Vocês que tinham Cultos domésticos Vocês que tinham Hábitos de orar Vocês que tinham Hábitos de orar Em casa Com a família De ler a bíblia E hoje Mudou o comportamento E alegam Que não mais Tem tempo Para isso Você logo Nota Que Alguma coisa Pior Vai acontecer No seu lar Não de melhor Quando nós Não nos esquecemos Do nosso Primeiro amor Da nossa Primeira Experiência Com Deus Do nosso Primeiro Momento Em que Deus Cruzou O seu caminho Lhe mostrando Coisas Sobrenaturais Quando nós Não nos esquecemos Disso Nós nunca Vamos perder Batalhas A frente Mas quando O homem Se esquece Do sobrenatural Quando o homem Se esquece Das grandes Vitórias Que já Aconteceu Logo Você se esquece Que Deus É capaz De lhe conceder Outras Vitórias Porque as Primeiras Vitórias Devem ser Evidências De que Ele pode Lhe conceder Outras E outras E outras Vitórias O primeiro O primeiro O primeiro Êxito Deve ser Uma evidência De que Deus pode Lhe conceder Outros Êxitos As primeiras Boas Fases Da nossa Vida Deve ser Evidência De que Deus pode Nos conceder Outras Boas Fases Mas Mas quando Nós Nos esquecemos De Hebreus 13 8 Quando Nós nos Esquecemos De Isaías 53 E de mais Outras Mais de 600 Promessas Da Bíblia A nosso Favor Nós Vamos Perdendo O contato Com a Vitória Com as Boas Dádivas Que Deus Tem para Nós A cada Dia Em nossa Vida Aquele Que é Esforço Aquele Que é Batalha Aquele Que é Triunfa Aquele Que é Vence Aquele Que é Insiste Aquele Que é Persiste Aquele Que é Esforça Aquele Que é Não Para Não Esquece E se Você É de Fato Um Homem Chamado Por Deus Uma Mulher Chamada Por Deus Aí Está O Parâmetro Aquele Que É Não Aquele Que Não É Porque Se você Não É Um Filho Não É Um Chamado Por Deus Você Naturalmente É Um Chamado Pelo Diabo Mas se Você Se julga Chamado Escolhido Por Deus Você Não Se Esquecerá Do Seu Primeiro Amor Você Se Esforçará Você Batalhará Aquele Que É Toma Ceia Todos Os Meses Aquele Que É Mais Ou Menos Às Vezes Nem Lembra Do Dia Da Ceia Aquele Que É Está Atualizado Com A Ceia Está Atualizado Com A Comunhão Está Atualizado Com As Realizações Da Igreja Está Atualizado Com Os Cultos Aquele Que É Mas Aquele Que Não É Ele Se Esquece Tão Facilmente Do Seu Primeiro Amor E A Bíblia Diz Que O Seu Catiçal Logo Vai Ser Tirado Aquela Benção Que Você Julga Carregar Como Triunfo De Sua Vida Logo Lhe Será Tirado E Você Se Encontrará Aí Sem A Benção Que Você Poderia Continuar Com Ela Até A Vinda Do Senhor Mas Ele Tira Porque Ele Quer Ver Você Buscá-lo Mesmo Nas Horas De Conforto Porque Essa Afirmação Aqui Foi para Um povo Que Estava Num Momento Bom Um Momento De Triunfo Então Tenho Contra Ti Que Deixaste O Teu Primeiro Amor Deixaste O Teu Primeiro Amor Se Esquecesses Do Momento Mais Feliz Da Sua Vida No Dia Do Seu Batismo No Dia Em que Você Foi Apresentado Na Igreja Como Um Novo Membro Você Se Esqueceu E Agora Você Quer Pertencer A Uma Outra Igreja A Igreja Do Diabo A Igreja Que Destrói O Seu Corpo Através Do Cigarro Da Bebida Do Álcool Das Doenças Venérias Mas Se Você Não Se Esquece Do Seu Primeiro Amor Você Continua Sendo Tentado Por Todas Essas Coisas Normalmente Mas Você Não Consegue Ser Levado Por Essas Tentações Porque Você É De Fato Um Chamado Por Vinte Um Chamado Por Deus Se Você É Você Se Esforça Se Você É Você Batalha Se Você É Você Vence Se Você É Você Não Tem Amnésia Espiritual Você Sempre Se Lembrará Do Primeiro Dia Em que Deus Falou O Seu Coração E Manterá Aquela Voz Ali Sempre E Quando Os Seus Ouvidos Que Deus Te Ajude Que Deus Te Abençoe Que Deus Te Dê Essa Graça Que Deus Dê Essa Graça Para Você Meu Irmão Minha Irmã Nunca Se Esquecer Do Seu Primeiro Amor Jesus Cristo A Palavra É O Nosso Primeiro Amor Que Deus Te Abençoe Que Deus Te Cure Que Deus Te Restaure Que Deus Restaure O Seu Primeiro Amor Nesta Hora Que Deus Devolva O Seu Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Sou Peregrino Aqui Sou Forasteiro Tenho Saudades Do Meu Onde Eu Nunca Fui Amém Amém Sou Peregrino Aqui Sou Forasteiro Tenho Saudades Do Meu Ar Onde Eu Nunca Fui Sou Sou Peregrino Aqui Sou Forasteiro Tenho Saudades Do Meu Ar Onde Eu Vou Morar E Quando a dor Invade Minha Alma Parece Que Vou Perder A Calma Então Me Lembro Que Sou Peregrino E Ainda Não Chego Em Casa Mas Esse Dia Vai Chegar Em Minha Casa Vou Entrar Nunca Jamais Serei um Forasteiro O céu será Pra sempre O meu lar Sou Peregrino Aqui Sou Forasteiro Tenho Tenho Saudades Do Meu lar Onde Eu Nunca Fui Sou Peregrino Aqui Forasteiro 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 Mas Mas Ainda Não Cheguei Em Casa Mas Logo Vou Onde Onde Peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar onde eu vou morar Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, meu lar Meu lar, seu lar, lá não haverá mais lágrimas, meu lar Seu lar, meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais dor Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais dor